Música Bom, meu nome é Camila Eu sou o Guilherme, corinthiano, apaixonado, maloqueiro, sofredor Vou casar com o Guilherme, na verdade já casei, né? Apaixonado também pela Camila Música Camila é uma personalidade bem forte Ela é uma garota muito orgulhosa, mas também de um coração enorme Que foi um anjo que apareceu na minha vida Música O Guilherme é uma pessoa de personalidade muito forte Ele não demonstra muito sentimento Todo durão, mas no fundo, assim, ele tem um coração enorme Ele é muito dedicado em tudo que ele faz Ele não é do tipo que fica o tempo inteiro Ah, eu te amo, mas ele demonstra o amor nos pequenos gestos Sei lá, eu acho que eu sempre soube que ele era o amor da minha vida Música Ai, minha mãe e meu pai são tudo pra mim Pais delas são meus pais também, né? Eu os conheço desde que eu nasci, desde que eu me conheço por gente São amigos também da minha família E eu tenho um carinho enorme por eles Mas eles se esforçam, assim, sempre se esforçaram ao máximo E eles são, assim, os amores da minha vida Minha mãe e meu pai são tudo pra mim Música Meu Deus, eu tenho muita sorte, muita Porque a minha sogra, assim, é uma mãe mesmo pra mim Sempre junto comigo Compartilhando todos os momentos Me dando sempre muita força e incentivo pra tudo O meu sogro também, meu Deus do céu É um paizão, assim Ele é uma pessoa incrível Gosto muito, assim, amo os dois De paixão Meus pais são os pilares da minha vida, né? Meus pais são a minha base Sou grato a tudo que eles fizeram por mim Acredito que se eu for 10% do que eles foram pra mim Seria muito grato Música Amor Eu sei que eu não sou uma pessoa fácil Sou um pouquinho mimada Mas eu queria dizer Que há 15 anos Você é a minha melhor escolha E esse último ano, né? O ano que efetivamente a gente casou E agora a gente tá aqui pra casar de novo E celebrar isso com as pessoas que a gente ama Foi o melhor ano da minha vida Eu aprendi muito Eu amadureci muito E eu quero continuar trilhando essa vida com você Aprendendo, porque você me ensina muito todos os dias Você me incentiva a ser sempre uma pessoa melhor E é isso Obrigada por tudo Você é incrível E eu te amo muito Amor, mais uma vez eu quero agradecer A todo carinho que você tem por mim Todo zelo Você me ensina muita coisa Ensinou e ensina muita coisa Eu sou um homem realizado E eu tenho certeza Que você é a pessoa que eu quero ter do meu lado o resto da vida Ó Deus que é um pai Ó Deus que é uma mãe Fazei com que estes vossos preciosos filhos Guilherme e Camila Que acabam de ser unidos nos sagrados laços do matrimônio Sejam a partir desta noite Juntos e para todos sempre Instrumentos da vossa paz Você não vai ver Você não vai ver Você não vai ver Você não vai ver O 6 o'clock news Está lá We're waiting In the mail Address to you It's getting harder I woke up And my whole world changed You're the kind of love Gives me faith And I believe I, I believe Cruel You won't find it written in the sky You can't buy To get to it tonight It's getting harder and harder To see what's true But it's never been easier When I'm with you Yeah, it's harder and harder and harder To doubt these days But when I see the smile When I cross your face And the sunrise lights up another day I, 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 I Amém. Amém.